Aí rapaziada, tô caminhando aqui, meu pai aí ó, Ronaldo lá, tô indo lá na minha avó lá, por espontânea pressão, aí ó rapaziada, aqui é uma rua aí daqui da nosso bairro, eu tô gravando, aí a gente tá indo lá rapaziada, daqui a pouco eu mostro aí pra vocês aí o que eu vou fazer lá na minha avó, e é isso aí, é nóis, já volto. Bom rapaziada, tamo aqui caminhando de novo aqui, ó outra rua aí, a rua ali debaixo da minha avó, e a gente foi lá agora né, e a véia não tava em casa, tá na praia, então... E nós temos certeza que nós vamos ir. E aí não vai dar pra ir né, por causa que ela não tá em casa, eu acho que ela deve tá na praia né, mas é isso aí rapaziada. A gente tá voltando pra casa agora, e amanhã, de repente, amanhã, quer dizer, de repente não, amanhã é certo que a gente vai pegar o carro, nosso novo carro, que eu não falei pra vocês ainda, pra ter tipo uma surpresa, E é isso aí rapaziada, já volto. Bom rapaziada, voltei aqui então, como vocês viram aí, eu tentei lá na casa da minha avó com um dia pé ali, que eu tentei filmar pra vocês, chegando lá tu acredita que ela não tava em casa, então a gente teve que voltar caminhando, só que eu não filmei porque, um porque eu tenho vergonha né, E tipo, filmar muito assim na rua, as pessoas ficam olhando, porque um baita de uma câmera, tripé e tal, aí fica meio que ruim pra gravar na rua. Mas eu tentei gravar aí algumas partes aí, e eu ia filmar ali a casa da minha avó pra vocês, mas eu fiquei com medo, porque tinha dois caras atrás de mim assim, E meio que né, evitar aí, vai que rouba a câmera, acaba com o canal né, ainda mais o canal aí tá indo, o Tribem agora tá com 6.300 inscritos, Então aí rumo a 6.500, depois 7k, e é nóis. E eu também tenho que fazer um vídeo aí falando sobre o especial de 10k que eu vou fazer, que vai ser muito foda rapaziada. Eu vou ir num salão e tal, e vocês vão ver como é que vai ficar esse cabelinho aqui. Então, eu vou fazer um vídeo aí falando, acho que vai até ser o próximo vídeo, não sei, mas é isso aí rapaziada, Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, não vou terminar o vídeo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito pequeno, vai ficar tipo 3 minutos né, Mas então eu vou aí dar um corte e eu já volto, beleza? É nóis, valeu! Aí rapaziada, voltei aqui, e olha só o que eu comprei, vai ter vídeo aí, vai ter vídeo aí de hand spinner no canal, Vou pegar aqui a caixinha, só vou mostrar a caixinha aqui pra vocês ó, hand spinner aí, E vai ter vídeo aí no canal, que eu comprei dois hand spinner né, um diferente do outro, cada um de um preço, Mas vai ser muito top esse vídeo, então se você quiser vir aí, se inscreve aí no canal, Ativa o sininho pra receber todos os vídeos, deixa like nesse vídeo, que aí o YouTube vai estar recomendando os meus vídeos pra você, E também tem minhas redes sociais, que tá aqui ó, que é ricardo__aroujo__lima, que esse é meu Instagram, Então segue lá, rumo a 2 mil seguidores no Instagram, e 7 mil inscritos aqui no YouTube, beleza rapaziada? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se você gostou já avalia o vídeo com um gostei, Não se esquece de se inscrever no canal, até a próxima, valeu, falou e fui!